No nosso canal, hoje a gente vai falar de um tema importante, tá? E que vai gerar muita confusão na época da eleição. Como o eleitor pode saber se ele vai votar ou não nas eleições? O pessoal tá confundindo o conceito de quitação eleitoral, tá? Que o TSE definiu. E o que que funciona? A pessoa, se ela for lá e tira uma certidão de quitação eleitoral, atenção, se ela tiver quitte com a justiça eleitoral, não significa que ela vai poder votar nas eleições. Por quê? O eleitor que está com a situação cancelada, atenção, o eleitor que está com a situação cancelada e pagou todas as multas eleitorais, ele consegue a quitação eleitoral, certo? Então, pra saber se você vai poder votar ou não nas eleições, você vai ter que entrar neste link aqui, ó. Situação eleitoral. Basta você ir lá no Google ou, esse link tá na descrição do vídeo, e escrever situação eleitoral, que é o do segundo item do Google aparece, ou na descrição do vídeo, beleza? Eu vou entrar aqui. Ele é muito fácil, porque a situação eleitoral, você vai observar aqui, ó, vai te dar a opção de você colocar o número do título ou CPF. Depois você clica aqui em não sou um robô e em consultar. Ó lá, vai aparecer o número do título e o regular. Então, o que que acontece? Se estiver regular, independentemente de ter multa ou não, porque a multa não interfere na eleição, tá? Interfere se ela gerar o cancelamento. Mas se você estiver regular com o regular, você vota. Se você estiver regular com o multa eleitoral, você vota também, tá? Agora, se o seu título estiver cancelado ou suspenso, esquece, porque nessas eleições de 2020, você não vai votar. Beleza? Então, fiquem atentos, porque muita gente vai tirar a certidão de quitação eleitoral e achar que ela vai poder votar só porque tá aqui de curso eleitoral. Não, o lugar certo de olhar é aqui, tá? Porque quem está com o título cancelado e não tem multa, tem quitação eleitoral também. Beleza? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.